O sonho foi digna de chave, uma grande bola, olha só, ele vai dominar, erguei a cabeça, se manda ao fábricas, tinha condição, bola atravessada, ela vem clicando no gramado irregular, ainda assim, bateu com decisão, já pode ver direito o Neymar, botou pro fundo do gol do Betis, está aberto o placar no Benito Villamarim, Neymar número 11, quarto gol dele na liga, Gustavo Hoffman, um pro Barcelona, zero pro Betis. Que belíssimo passe do sonho, isso é um fato, mas também o Jordi Figueiras colaborou demais, porque quebrou a linha de impedimento do Betis.